Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo e nossa, não se fala de outra coisa a não ser dessa história do Ramon, da Raw Nutrition, do Chris Buster, o que que vai acontecer, o que que tá acontecendo, aí teve o lance dos cupons, será que a Raw Nutrition vem pro Brasil, o que que vai acontecer? E o mais louco é que tem muitos cupons funcionando, né, por exemplo, quando a gente coloca Miguel10, o cupom funciona, cara, assim como Dino10, Correia10, Rafael10, também vai, e o mais louco, Beto10, também funciona, também temos Léo10 funcionando, Montenegro10, será que funciona? Vamos ver, funciona, Carlos10, também, Lucas10, vamos ver, Vai também, Matos10, Franciele Matos, será alguma coisa assim? Funciona, Perreira10, também funciona, tem um monte de cupom funcionando, Winkler10, vamos ver, também vai funcionar, Gabriel10, também tá funcionando, então tem um monte de cupons funcionando, e a gente se pergunta, o que que tá acontecendo? Isso é real, isso não é? Quando era só o Dino, beleza e tal, mas aí começou a aparecer muitos e muitos e muitos outros cupons, também. Eu comecei a olhar os códigos do site, a página de código ponte, os TSS, alguma coisa assim, não consegui encontrar nada muito louco, os erros também, que o site joga ali, não tinha, tava tudo, quando ele colocava um Dino10, ou um Rafa10, ou um cupom, um Sebum, que a gente sabe que funciona, que é original, com certeza, não que vocês ainda não sejam, mas a gente tem essa certeza. Mas pelo código superficial, parece que não muda nada, e foi aí que eu pedi a ajuda do Ítalo Oliveira, engenheiro de software, que mexe também com o Shopify, que é o mainframe, que é, vamos dizer, o sistema que a Raw Nutrition usa, que é o mesmo sistema que, por exemplo, a Dragon Farma usa de loja. Quando eu trabalhei na Dragon Farma, que a gente montou o blog pra eles, eles usavam o WordPress ainda, eu trabalho bastante, trabalhei muito com o WordPress, participei, inclusive, da montagem ali, da arquitetura do site, do blog, etc., na época, depois, pouco tempo depois, eles mudaram pra Shopify. E o Ítalo me ajudou e me disse algumas coisas interessantes. Quando você joga um cupom ali, no formulário, quando você faz isso aqui, Dino10, e dá o aplicar, ele vai mandar uma requisição, essa requisição vai pra algum lugar, e volta devolvendo o desconto. Quando você aplica um cupom, que a gente sabe dos caras que estão ali já, do Buster, por exemplo, Sebum, é o mesmo processo, ou do Brett Wilkin, que também é um cupom ali, que funciona e tudo, que é do cara que é patrocinado, a gente sabe que é um cupom real. Quando você usa esses cupons dos gringos, do Sebum, do Brett, essa requisição vai pra um ponto, pra um lugar, pra um servidor, e volta. Quando você coloca dos BR, ele vai pra outro, a requisição vai pra outro lugar, e volta. Só que isso também não quer dizer tanta coisa na teoria. O que tá todo mundo achando a essa altura? Pode ser uma trollagem, tem muito cupom funcionando, alguém hackeou esse site, será? Como que funciona? Pelo que eu pude descobrir e pesquisar, hackeado, por tudo que a gente tem entendido de resposta, de cupom, aparentemente, eu digo aparentemente, não. O que pode, ênfase no pode, pelo amor de Deus, uma das supostas causas, pode ter sido que alguém invadiu a conta do administrador, do site, e cadastrou esses cupons por lá. Eu, sinceramente, não tentei fechar nenhuma compra, a gente coloca cupom, cupom funciona, na hora de fechar a compra, eu não sei o que acontece. Mas, aparentemente, os cupons são reais, estão, vamos dizer assim, de maneira bem simplista, armazenados, realmente, ali no site da Raw Nutrition, e tudo não é um, algo que vem de fora. Mas, pode ser que alguém entrou, cadastrou os cupons e saiu correndo. E, agora, está acontecendo isso, e lançou ali a nota e esperou o circo pegar fogo. O Gorgonoid passou muitas informações, vocês viram já, ele falou até de valores e salários e tudo. O Gorgonoid tem boas informações, ele tem pessoal quente ali. Às vezes, o que se fala não se concretiza, mas está acontecendo. Então, a gente não tem motivo para desconfiar dele, nesse caso. Resta saber o que vai acontecer, se vai acontecer, o que é real, o que não é real. Pode também ser uma ação de marketing genial, que alguém está arquitetando. Outro ponto é o seguinte, a Raw Nutrition tem distribuidores internacionais, tá? Então, tem vários países, Aruba, Chile, o que mais? Equador, El Salvador, Honduras, Iraque. Tem até no Iraque, não tem no Brasil, Jordânia, Malásia, México, Marrocos, Peru, e por aí vai. Vários países aqui, que parte ou alguns desses cupons, por exemplo, o Miguel10 lá, por exemplo. Pode ser de algum outro desses países aí, de algum outro influenciador, um Rafa, um Rafael. Pode ser, pessoal. Estou falando que seja. Estamos tentando aqui encontrar possibilidades. Nesse momento, eu quero deixar claro que eu, pelo menos, não tenho como cravar nada. Tudo que eu estou falando aqui é especulação e parte do que eu pesquisei. Também a gente sabe o seguinte, que existe um site aqui no Brasil. O endereço do site da Raw Nutrition é getrawnutrition.com. E a gente tem um getrawnutrition.com.br. Você vai lá ver o domínio. Esse domínio não está disponível, ou seja, alguém já comprou esse nome, getrawnutrition.com.br. Pode ser que ele não vai usar, pode ser que ele só tenha comprado para depois revender. Não parece ser o caso. A gente conseguiu descobrir o nome do dono. É um empresário que tem várias empresas no Paraná. Não vou falar o nome dele aqui, apesar de ser público, é uma fação pública e tal. Não vou falar o nome dele, porque, enfim, não sei o que está rolando. Mas ele tem algumas empresas de ramos diferentes e ramos que não batem com nutrição esportiva, por exemplo. Pode ser amigo de alguém que está abrindo e comprou, pois o nome dele pode também. Mas a real é que o site getrawnutrition.com.br, ele já está ali comprado esse domínio desde julho desse ano. Também tem a informação, que eu fiquei sabendo, lá em Orlando, durante o Olimpo. Eu não vou falar o nome de quem deu essa informação, porque eu não sei se pode falar ou não. Vou preservar aqui a fonte, se puder falar depois, se você me conta e eu digo, eu dou a fonte. É que a Real Nutrition, sim, pensa e já pensou em vir para o Brasil. Já pensou em produzir produtos aqui, ter uma produção terceirizada aqui no Brasil. Encontra alguém que invase os produtos deles. E, nesse caso, a Real Nutrition faria uma adequação ao mercado nacional. Muito se fala e se compara com o caso da Dragon Pharma. A Dragon Pharma, eles... Porque é o seguinte, pessoal, está ficando um longo vídeo, mas é legal a gente poder falar sobre isso. A Dragon Pharma é produzida nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, eles têm uma outra agência que regulamenta. Aqui no Brasil é a Anvisa. Que é assim, é firme até demais em algumas coisas e frouxa até demais em outras. Mas, por exemplo, aqui a gente não pode usar diversos produtos, diversos ingredientes que são permitidos nos Estados Unidos. Que são legais e que são seguros de utilizar e a gente não pode. Por isso que nossos pré-treinos são tão defasados em relação a pré-treinos internacionais. Por exemplo, sempre que uma marca vem para o Brasil, tipo Ronnie Coleman Nutrition, vem para o Brasil. Ah, vai vender aqui. Tem que se adequar ao mercado brasileiro. Então, para ser distribuído aqui, ele tem que se adequar às regras da Anvisa. E se tem um pré-treino do Ronnie Coleman, vamos dizer, eu não sei se tem ou não. Eu não sei como é que está a empresa. Mas eles vão ter que adequar a produção e os ingredientes para o que a Anvisa permite que se venda. A Dragon Farm era diferente porque eles exportavam para o Brasil. Então, quem comprava, comprava direto do site da Dragon Farma nos Estados Unidos. E o produto vinha como uma importação. Tendo até passivo de pagar imposto. Podia acontecer de parar. E a Anvisa, às vezes, pedia ali alguma coisa. Na maior parte das vezes, passava. Porque eu imagino que a Receita Federal não consiga realmente fiscalizar tudo. Não tem a mão de obra para isso, etc. Mas por isso que era diferente. Então, os planos que eu tenho conhecimento da Run Nutrition era produzir no Brasil. Produzindo no Brasil, você muda ali a taxação de imposto. Não é algo importado, é algo produzido aqui. Eles adequariam os produtos deles aos produtos nacionais. Então, teria o Whey, similar ao nacional. Os pré-treinos teriam que ser também com o que pode utilizar aqui, etc, etc. Só que a marca do Bumstead, uma marca muito forte. E a gente entende hoje o seguinte. Que uma empresa internacional vir para o Brasil não é tão fácil quanto antes. A gente lembra 15, 20 anos atrás. Tinha Iron Tech, tinha Nutrax, QMarsk, tinha ProLab. Tinha muitas empresas, Twin Lab, muitas empresas que vinham para cá, a própria BSN. E que o marketing internacional delas, junto, vamos dizer assim, ao atraso e defasagem da indústria nacional. Tanto em termos de qualidade, quanto de marketing, etc, etc. Fazia com que o produto internacional vendesse sem esforço. Ele se vendia só pelo marketing internacional. Hoje, isso está longe de ser verdade. A indústria nacional evoluiu muito em termos de qualidade de produção, qualidade de matéria-prima, em termos de executivos, em termos de gerenciamento, em termos de marketing. Então, hoje é muito difícil uma empresa de fora vir para o Brasil e ter sucesso. Ah, quero só vir através de uma distribuidora e ter sucesso. A gente vê a empresa do Ronny Coleman, que foi lançada e pouco se ouve falar. Ou outras, como a MuscleTech também, que está aqui há algum tempo. E hoje, pouco se ouve falar. Então, é difícil você bater de frente com as grandes empresas nacionais hoje. Elas estão muito prontas para o mercado. Para uma empresa vir para cá, a gente não sabe como que vai ser, se vem, se não vem. Mais uma vez, é tudo suposição da braba que eu estou fazendo aqui, tá? Essa empresa precisaria contratar muitos influenciadores e atletas pesados. E contratar também um time de executivos que entenda e saiba como o mercado nacional funciona muito bem. E pode ser que essa dança das cadeiras esteja acontecendo aí nos bastidores. A gente não tem... O Gorgonoid tem muita informação. Eu até acredito que o Gorgonoid tenha mais informação do que ele postou. E ele vai soltar isso aí meio que a conta-gotas para ir conseguindo produzir e estender um pouco mais a história. Totalmente compreensível. Então, você que está muito curioso sobre isso, vale muito a pena ficar ligado no Gorgonoid, porque eu creio que ele vai soltar mais coisas aí em breve. Então, é isso que a gente tem de informação. É isso que deu para pesquisar. Tem muito cupom, muita coisa acontecendo. Tem algumas discrepâncias nos cupons. Uma delas é o tanto de desconto que cada cupom dá. Então, o do Brett Wilkin dá um pouco mais de desconto. O do Bumstead dá um pouco mais de desconto também. E vocês veem que o do Brett Wilkin e do Bumstead, o desconto aparece aqui, logo abaixo de cada produto. E já dá o subtotal somado. Quando a gente usa, por exemplo, o Dino 10, o desconto aparece aqui embaixo. Diferente. Não sei o quanto que isso... Enfim, aparentemente não tem nenhuma mudança extraordinária nisso, mas sei lá. Então, tem algumas coisas nesse lance aqui da parte interna do site que nós estamos ainda fuçando e pesquisando e tentando descobrir. Vamos agora para uma parte mais prática que é... Pode não ser. Pode ser apenas uma trollagem. Pode ser apenas algo que foi uma proposta e que não foi aceita. Pode ser que seja uma baita jogada de marketing. Mas, e se for verdade? Como que isso pode implicar no mercado? Como que pode acontecer? Uma das coisas que foram jogadas aí é que pode sim ser verdade e que existe uma parceria entre Max Titanium e a Raw Nutrition para produzir no Brasil. Eles fariam um collab. Não seria a primeira vez que a Raw Nutrition faz um collab com outra empresa. Eles também gostam de fazer isso. Pode acontecer? Pode. Não duvido, porque tem aqui um cupom MAX10 também. Mas pode ser algum cara que chama Max aí por aí e não ser Max Titanium necessariamente. Pode ser? Pode ser. Porque aí a Max tem aqui todas as fábricas, poderiam vazar. Tem toda uma linha muito capilarizada de distribuição, muito forte. E ficaria tudo em casa no final das contas. A gente tem um mercado nacional aqui que é enorme, um mercado consumidor muito grande, que quase toda empresa gostaria de ter. E caso essa história da parceria for real, é uma baita de uma jogada, acho que seria interessante. Mas a gente conversa com o pessoal das empresas e tudo, fala com uma pessoa, fala com outra pessoa. Até onde eu saiba, até onde foi me dito, o que não quer dizer que isso realmente ainda esteja valendo. Mas até onde foi me dito é que não havia muito interesse de, pelo menos aí duas empresas nacionais, de terem parcerias com marcas internacionais ou alguma coisa do tipo, ou trazer marcas internacionais e produzir. Porque elas pretendem, ou pretendiam, fomentar o mercado nacional e crescer as marcas nacionais. Stock também, isso faz algum tempo. E é diferente uma marca como a Raw, que tem um cara na frente que é o Chris Baxter. Que é o cara talvez hoje mais influente do mundo aí. E tirando dirigentes, né? Mas os dirigentes são muito fortes, muito influentes. Mas o Baxter talvez seja a figura atleta barra influencer mais influente do fisiculturismo hoje. Pode ser também que houve uma proposta, que os caras vêm mesmo assim, vão abrir uma empresa separada, vão aterrissar no Brasil, estão contratando atleta, estão contratando executivo, estão fazendo aí uma operação real para vir para o Brasil. Ah, contratou o Ramon, o Ramon vai para lá. Vai ser excelente para o Ramon, ele vai poder ter um salário ainda maior. Vai poder fazer uma parceria com o Baxter. Seria muito interessante, porque vamos supor, ah, o Baxter, a Raw quer vir para o Brasil. Quem é a cara da Raw? É o Chris Baxter. Aqui no Brasil tem muito fã do Baxter, muito, só que tem muito fã do Ramon também. Então o mercado ficaria dividido. A gente sabe como que esse lance Baxter-Ramon é quase time de futebol, quase Palmeiras. Tem corintiano que não compra roupa verde de jeito nenhum, não usa nada verde. Os gremistas lá no sul não usam nada vermelho. Deus livre eles, eles falam. Então possivelmente pessoas que são muito fãs do Ramon não comprariam Raw. Agora se o Baxter traz o Ramon para ele, começa a produzir conteúdo com o Ramon, vira melhor amigo, ele conquista uma baita fatia do mercado. Tem espaço para isso? Cara, o lance é o seguinte, o mercado é um bolo e ele está dividido em várias fatias. Cada fatia vai para uma empresa, falando aqui de maneira bem simplista. Chegando mais uma empresa, é mais uma empresa para dividir essa fatia. Então o mercado se adequa. Para alguém começar a vender e vender mais, alguém vai ter que vender menos. Então alguém vai perder venda. Por isso que esse lance dos influencers, de contratar pessoas influentes, que vão levar pessoas para a marca, pode ser importante. E de repente a Raw Nutrition vai fazer um investimento alto de cara para conquistar o mercado primeiro, para depois. Não sei pessoal. É tudo tanta suposição. É tudo tanto no C, C, C. O C não existe. Seria algo interessante para o mercado brasileiro. Porque de certa forma é uma empresa, se isso tudo realmente acontecer, eles vierem, se instalarem, contratarem grandes atletas brasileiros e fizerem um intercâmbio realmente. Porque tipo um Ramon, um Rafael Brandão, esses caras eles são internacionais. Eles têm muitos fãs no Brasil, mas eles também engangariam muitos fãs internacionalmente na Europa, Oriente Médio. Então você consegue também usar esses caras para ampliar o mercado internacional. E na Raw já é muito grande. Eles já estão em muitos países e eles poderiam vender para ainda mais países. com esses caras. E isso mostraria o bodybuilding nacional e levaria o Brasil também, levaria para outros lugares do mundo. Assim, seria um negócio bom para o Brasil. Para as outras empresas talvez nem tanto, porque talvez elas perderiam uma fatia no mercado. Mas vamos supor que a Raw chega realmente, abre uma empresa separada, contrata a Ramon a peso de ouro, contrata mais alguns outros caras aí grandes e muito bons. Já vamos dizer, vamos pensar só no Ramon. Se contrata só o Ramon, já libera ali um espaço de, sei lá, 100, 120 mil reais por mês na folha de pagamento da Max Titanium. E aí a Max Titanium vai às compras tentando reconquistar esse lugar no mercado, tentando trazer outros atletas importantes de outras marcas, que vai acabar abrindo espaço em outras marcas, que vão tentar fazer essa reposição e contratar outras pessoas. Então vai ter, caso isso role realmente, vai acontecer uma grande, grande dança das cadeiras novamente, quase que um apocalipse maromba. Novas rivalidades podem ser criadas, novas rivalidades de magnitude enorme podem ser criadas, mas também tem aquela opção que tem muita gente falando, que pode ser uma parceria com a Max, por exemplo. Ou com outra empresa, já imagina? Com outra empresa de suplemento. E chacoalhar bastante o mercado também. Não sei o que dizer pra vocês. Essa é a minha visão. Essa é a minha impressão. Não acho que se o Ramon sair da Max, for pra uma Raw Nutrition, mesmo que eles não venham pro Brasil, mesmo que eles vão usar esse cara lá no exterior, não acho que vai ser ruim. Acho que vai ser bom pra ele. E o que é bom pra ele acaba sendo bom para a cena brasileira, porque ele arrasta muito a cena brasileira junto. E vamos continuar acompanhando o que vai rolar, Urbanoid. Posta mais pra nós, cara. Quero muita opinião de vocês. Comentem aí. Fala o que vocês concordam. Fala o que vocês discordam. Falem as suas teorias. A gente quer ouvir a teoria de todo mundo. Olha, eu sei que o vídeo ficou longo pra caramba já, mas tem essa história aqui do Lelis, que falou que tava muito bonito, por sinal, lá em Orlando, quando me viu. Obrigado, viu, Lelis, seu filho da mãe, seu arrombado. Mas tem esse story do Lelis e do Betão. Vamos ouvir. Urbanoid, de primeira mão no Iron Bag, descobriu o segredo do Betão. Descobriu, cara. O Lelis tem que ir e sai. É a única pessoa. Mano, só mais 72 horas. Dessa vez vai parar a maromba, pai. Dessa vez, Gorgonoid. O Gogo não faz ideia, pai. Ele não tem ideia. Ele acha que ele sabe alguma coisa. Essa ele não descobriu. Essa ele não descobriu. E aí, Gogo? E agora, o que vai ser isso, Betão e Lelis? Meu Deus do céu. Só pra botar mais fogo e curiosidade. Então, vamos ficar ligados aí. Esse fim de ano, pareceu ficar meio morno. Negócio começou a esquentar pra caramba. Deixa sua opinião. Vou ficando por aqui. Já, já eu volto com mais vídeos. Valeu.